DRAGONETE AEEEEEEEEE, levamos o Dragonete lindamente E aí galera, Firmers, aqui é o Amaro Bigode Estamos aqui com a Rosa de Gelo A pedido do inscrito Gabriel Já deu um 35, meu Deus não tem mais cheiro de longe principalmente nessa parte aqui no meio da partida vamos ver o que a gente arruma não é fácil opa congelou não não congelou antes congelava de prima em caramba num moda 5 de dano é uma pedrada lenta pra caramba com a rosa de gelo ou a rosa as rosas no geral qual é o problema cara o problema é que ó tem um cara de campeonato bonito o problema o louco não tava ali nossa seria o que tá acontecendo elas têm sim nossa cara desceu sai vai matar não vai matar não matou a rosinha que me salvou o cara tá nossa rosa é horrível joguei missãozinha secundária pra com ela olha não dá dano aqui não realmente é horrível essa mira dela em a mira né então ela tem sim de vida ou o qual o problema disso ele diminuiu o range é você não consegue chegar perto ou na verdade você não consegue atirar mais longe você não atira mais de longe né com ela então você tem que chegar perto e com essa diminuição da vida dela aí fica difícil né porque ela não é não é rápida não é não tem um um disparo rápido tanto é que o pessoal tá usando mais a usando mais a dúvida que tem muita muitas balas e atira bem mais rápido né a dominar aqui ó é um parto para 35 de vida para tirar 35 me cura aí ó e olha isso muito lerdo cara tiro tem que andar mais rápido esse tiro aqui e olha o cara tá com aquele soldado bom para caramba esse soldado aí e lá não nossa senhora e vai ser coro mas eu tomo uma cor nessa partida aqui e esse nível 5 que vocês estão vendo foi tudo jogando ali no gravado de batalha então e olha muito lerdo cara muito né mano nossa mano é muito ruim é muito ruim essa bichinha aqui e a gente tem que treinar aprender a jogar tal mas o que é isso mano e a gente tem que treinar o que é isso mano eu não vou pegar a mira tá em cima não vai meu deus horrível horrível ae finalmente tinha que ser um zumbinho ainda Não tem Splash de nada Boa Vamos tentar dar um suporte, né? Já que eles quiseram fazer a gente ser um suporte Vamos usar as habilidades mais defensivamente E agir como um suporte Quase que eu fui pra cima do Com muito sacrifício, eu dei 5 de dano ali Estou muito avançado Nossa Senhora Você tenta carregar o tiro, né? Não, é legal Eu tenho que ficar mais lerda Mas você fica quase parado O que está segurando aí É o pessoal que está jogando de girassol, cara Ó, tem uns Vamos subir aqui não Ou se dá Vamos lá Aê Como assim? Mano Eu estou aqui já Do lado Aff, Maria Servidor Servidor da América do Sul, cara Vocês acreditam nisso? Tem esses lags Os servidores desse jogo Estão piores do que o primeiro, mano Infelizmente Como que dá esse tipo de lag, cara? Caramba, mano Ah, certeiro Ó, o 15 é brincadeira, hein? Não, de longe não vai funcionar Mano Como eu dei esse negócio de ficar Os caras põem o bracinho só do lado Muita camperagem, mano Ah, não acerta nem ferrando Nem adianta ficar em cima do telhado Vou tentar ajudar Ó, você não consegue nem pular, velho Quando você está com esse negócio Não dá nem para pular Espero que eu vou pegar kill Não congelou, velho Tá bom Ah Olha, depois Depois de dar um bom dano A gente tem que carregar Vamos tentar só atirar normal Bom Vamos lá Vamos lá A gente tem que afastar esses caras daqui 20 segundos restantes Tá fazendo um bom trabalho, hein, time Olha o cara campeurando ali Ah, mano Você não ficou na minha frente Aê Ah, moleque É meio patético jogar com esses personagens Na moral Muito, muito ruim, cara Muito ruim Será legal testar no ataque herbáceo Vamos ver se o mapa vai virar E já vai ser o ataque herbáceo na sequência Por algum motivo Por algum motivo O mapa seguinte A gente está Os de Planta novamente E tem um Tem um Um soldado mergulhador Mandando brasa naquele canhão dele Caramba Olha lá Ai, ai, ai Dá uma cilada no primeiro tiro ali Só que quem ficou me tirando life Foi o O mergulhador E o cara gastou habilidade Só pra andar um pouco mais rápido Isso mesmo 30 Agora me vinga Ah, mas você roubou meu kill Não acredito Ah, ia matar o papagaio Estou esquecendo essa habilidade dela aqui Eu não acho tão útil O cara só está na campeiragem, né Sai daí, bonitão Opa Tomou bonito Tomou bonito Bom, a gente tem que treinar, né Opa Ah, mano Não deu dano Não deu dano aqui, mano Tá vivo ainda Tá vivo ainda Deixa, ferrou Errou Errou Aê, levamos O dragonete lindamente Ó, ferrou Ainda bem que ele não me viu Ah, errei Putz Não, não Nossa, 13 de vida Meu Deus Gente Vamos lá Cola na parada aqui Ah, você viu Eu só dei o tiro quando estava vermelho, cara Não deu nada O tiro não perseguiu, cara É muito lerdo o tiro É muito lerdo o tiro É muito lerdo É muito lerdo É muito lerdo, muito lerdo Olha só, mano Eu tô Demolhando O bagulho aqui Caramba, não morre Ah Derrubou meu kill, cara O time tá defendendo bem, hein Ah, eles começaram a invocar Zumbis NPCs Ai, ai, ai Não, não Tô parado aqui Travado Meu Deus Nossa Tinha um cara parado No meu time ali Travou todo mundo, velho Mano, o cara não acerta pra pagar É ervilhadora Ó Ó Chegou já O Aí, aí, aí O cara tá Nossa senhora Dois minutos Há muito tempo ainda pra defender Opa Anacabituras Toma na cabeça Ah, não Cadê eu vou apagar, aí Ah, é ervilhadora É OP, cara Tem que acertar esse negócio aí Cara, é muito lerdo Congela Olha, não congela, cara Não funciona, né Oh, louco Fez curva o negocinho, mano Mentira Tá pega, né Oh, mentira, mano Ah, dominaram a parada lá Tinha que gastar uns vazinhos também, né Pra ajudar o time Isso que bizarro, velho Olha isso aqui Bizarrezo, mano Dá até medo Um bagulho desse Ah, aqui tá o O teleporte deles Ah, ele pode vir por aqui, né Tá Eu não sou o melhor O melhor personagem indicado É ficar aqui, mas Com certeza Vem dinheiro por aqui Olha aí Não acerta nada Que horrível Que personagem péssimo, velho Muita gente tá reclamando Nos fóruns Já desse Das rosas, cara Foi um Olha isso Eu consigo acertar um NPC, velho Ah, louco Vamos lá Defensivamente a parada aqui Tranquilo Olha os campers O cara não veio até agora montar o teleporte Ah, mano Da onde você veio? Puta, me salvaram, cara Me salvaram Me salvaram Boa Boa 37 de assistência Ah, tem um papagaio aqui em cima Cadê? Nossa, tudo escuro Não vê nada É o pirata que tá ali Cadê? Não consigo ver Tá tudo preto, velho Nossa senhora Corre Corre Cara, eles não conseguiram invadir Pelo menos o meu time tá bom, cara Até agora quando eles chamam esses Um monte de mech Um monte de robô Z Tá da frente, por favor Tá todo ofensivo, né Toma É, levar vai ser difícil Eu ia te reviver, cara Você não esperou Opa, acertei ainda Nossa, acertei o cara lá atrás, mano O cara tá numa camperagem sem vergonha Vamos pra cima Vamos tentar Vamos tentar Valô, trouxa Ah, pronto Ah, essa é nova Eu vou atrás de você ainda Eu tô ouvindo o barulho dele aqui Vamos dar a volta dele Vamos dar a volta dele Ah, não O cara veio estragar a brincadeira Dá raiva disso Olha lá O cara veio estragar a brincadeira Veio estragar a brincadeira Esse desgraçado aí Trouxão ficou lá Cavalgando no No canhão, velho Bom que a gente atrasa a vida dos caras, né Aí, ó Perderam Ficam camperando Ah, seus trouxas Mais uma vitória Ah, essa aí, galera Essa rosa Nossa senhora Velho Que rosa ruim Tem que ficar no suporte Que nem eu fiquei, cara Tem que ficar no suporte Deixa eu ver aqui o negócio Acho que eu morri uma vez Duas Mata pra caramba Perte a partida Vinte e doze em seguida O cara fez Você viu ele no mapa? Você não viu ele no mapa, né Cadê, cadê? Ah, no caso Nossa, eu morri quatro vezes Nem vi Mas assistência Cadê assistências? Ali, nove Nove assistências Nove assistências Ah, não dá, mano É muita É assim É a função dela Ser um Um suporte É Mas, meu Ela não consegue se defender, cara Muito lerda Esse tiro Nessa rosa de gelo Então é isso aí, galera Se você gostou Deixe seu like no vídeo Vou ficando por aqui Um abração do bigode E Tchau Tchau